E aí gente, aqui quem fala é teu, deixa o like, se inscreva no meu canal, e num num num, vou brincar de tempo, quem vocês já estão fazendo é o like toque. Esse daqui foi o melhor que eu encontrei no shopping. Oi pessoal, nós hoje vamos fazer um vídeo de like toque, se vocês gostarem, cliquem, e se não gostarem, não cliquem. Pegue seu canto. Esse aqui é o meu canto, e eu vou falar com o meu irmão. Oi Cléber, você é muito feio. E você é muito cagona. A gente, a gente só está testando o câmbio. Tá bom, já que você está falando. Cá, 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 sabe que eu gostei, Júlia é feio assim. Eu vou cantar uma, dois e cá, Cléber e Sul é feio, Cléber e Sul é feio, Cléber e Sul, Cléber e Sul é feio. Cléber e Sul é feio, 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 Cléber e Sul